Ela balança, tô empurrando igual safi Essa mina não se cansa, vem rebolando por cima Mina vem jogando bumbum Chama rapaziada! Vou, 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 vou Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita de cama Batalha dos estudantes é a mais brava da cidade Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade Dessa surra aqui você nunca esquece Calma, pega as palavras e esclarece Rima de pitbull e você é less JP e a JS, eu vou mostrar que o P vale mais que um AS Calma, você não faz a rima, deixa pra depois Porque é que eu vim te tombar, tipo vale até por dois Como uma raiz quadrada, mas você é o infeliz Por ser rap, Nutella ao quadrado, no MC raiz Ei, você não condiz com as rimas que faz Você não condiz com as ideias que traz Com as rimas capaz, cê só um capataz Capuz, jota, rancapuz, faz versos com ideais Sabe que eu rimo demais e assim Eu tô na batida, cê não é verso, rancapuz, porque eu sou dedo na ferida Irmão, vamos começar assim no tatame Você falando isso aí, você só passa, vejame Cê falou que P vale mais que S Na poesia, o P só vale sifonando, não é sintonia Amigo, deixa eu te explicar na cena Cê tá ligado, tá moiado, esse aqui não te dema Olha só, eu faço rima improvisada Ele é Nando, cê só é do rap pra sapato e caminhada Danada, eu faço improvisada no fim Cê tá ligado, amigo, eu sigo no sapatinho Cê tá ligado, a JS faz a rima e explora Cê fala de S, é a mais profunda ilha sonora É isso, rapaziada Cês ouviram a rima certo Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Barulhos, barulhos, a JS Bem parecido JP A JS É isso, mano Levanta uma mão e segura pro JP É isso, mano Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze, doze Treze, quatorze, quinze Dezesseis, dezessete, dezoito Dezoito, dezenove, vinte e nove Notes do JP Levanta uma mão e segura pro GS, família Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze, doze Um, dois, três, quatro Conta aqui, ó Aí, a JS um a zero, família Contou, cara Um, dois, três, quatro, cinco Cgiving Eu tô no meio. Eu tô no meio. Vamos valorizar o ataque, porra. Isso é gabante, isso é batalha. Isso dance. Batalha. Isso dance. Isso é rima, cê fala que ranca pus, isso aí não é sorte. Ih, cê tá ligado mano, cê vai morrer, isso não é seu suporte. Sua rima é fraquinha, pra mim é só um passaporte. Você só arranca capuz, eu com inteligência eu só arranco pote. Cê é maldade meu amigo, morre mano de verdade, esse aqui é a sessão. Rima de boa mano, tá ligado que essa daqui é a introdução. Ele ranca pus, eu arranca o pote, essa daqui é a picadilha. Tá ligado que cê não arranca pus, nem se você expõe, sei lá que brilha. Oh, ele tentou brilhar. Tá ligado mano, que essa daqui é seu passaporte. Mano, sem maldade, olha só, cê tá ligado, sua rima não é café forte. Ele tenta fazer rima, não é iate, nem é o resort. Suas linhas é quei, 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 quei. Tentando no final ser queidote. Eu sou queidote mano, sabe, vou explicar. Sou diamante, nego do boreu e ao mesmo tempo sou Kendrick Lamar. Cê não é verdade, por isso agora tô no improvisado. Dizem que você é dedo na ferida. Se fuder eu sou chute no seu machucado, caralho. Ei, você não vai fazer de verdade mano, calma que eu domino nesse beat. Nada faz um verso de verdade, sabe que eu te mato mano, agora isso é pop beat. Sou nome é hit, faço rima é necessite. A diferença de quem faz freestyle no santo ouvidos, eu trago um hit. Olha só como se faz, cê nem é capaz. Sabe né mano, que o JP é mais eficaz. Sabe por que que eu sou mais insano? Eu disse que eu arranco o pus, sabe então na improvisada. Eu arranco o capuz da KKK, mas sem KKK, por que racismo nunca é piada. O terceiro, 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 terceiro. JP começa, o JS responde quatro vezes. É o último beat que tá centro da fase, então já que só tá picadão no barulho... Ei, 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 calma. Eu sei. Geral levanta a mão, geral levanta a mão, os mano, as mil, skatista ladrão. Geral levanta a mão, geral levanta a mão, os mano, as mil, skatista ladrão. Uou, 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 uou. Tô eternizando meu nome aqui nesse asfalto, pra fazer rap eu tive que sair do salto. Eu dei meus pulos, esse empate é de meu salto. Quando eu rimo geral levanta a mão, mas não é um assalto. Ele desce do salto, os versos bons desenrolo. Nós é Kamal e Dayane tem que mandar bem no solo. Sem maldade, amigo, rimo na picadilha. Olha só, cê tá ligado, a sua essência aqui não brilha. Só que cê sabe que eu vou tombar, porque a Dayane é do Santos. JP raiz, então é dos Orixá. Faço o verso de verdade, mas aqui eu vou te matar. É dos Orixá, sabe aclamar então, Orixá. Olha só, cê tá ligado, eu vou rimando de verdade. Você morre nessa, essa aqui é a finta. Cê é dos Orixá, mas é das Emanjá. Você tá pensando que passa o Exo Caveira sem Zé Pilintra. Eu faço sem Zé Pilintra, mas cê sabe que rimando. JP que é a fita, essa é a fita que nunca discute. Que preto é Exo Caveirinha, essa geração não pisa no meu boot. Ah, o Saima é do Jai Alucado Nacional. Fala amigo que essa aqui cê mandou mal. Jai Aluc lá do Nacional, você tá errado de verdade. Você é Exo Caveirinha, eu sou entidade. Cê pode ser até entidade, mas cê provou que nessa porra cê não tem a identidade. Por isso eu sou deuses do Orum. Esse cara fecha com advogado, é os deuses do fórum. Ah, qual? Aquele lá da Barra Funda. Aquele que cê chega perto quando eu chuto sua bunda. Amigo, me presta essa sessão. Pode mandar busca, a Zona Norte não tem camburão. Ah, a Zona Norte não tem camburão. Mas cê faz verso de verdade, sabe que cê é um cuzão. Cê fala até de bunda, mas não é. Nadegar, pra ganhar cê tá chafado, aprende o rimar. Nadegar, onde cê compra sua bebida. Bebe um gole de rum e desce a sua subida. Amigo, eu faço verso em plow. Suas rimas não é reta, não desce redondo, não é verso no Skol. Ae família. Vamo lá rapaziada, consciência no barato. Todo mundo tá se dedicando. Vamo passar uma vibe na próxima mano. Várias rimas foda mano, na moral. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do JP. Muito barulho pra quem gostou das rimas do AJS. Só pra confirmar JP. A AJS. Próxima fase família, parabéns aos emigas.